Ligue Van Service, a sua locadora de utilitário desde 2000. Aproveita, são 24 anos oferecendo qualidade. A qualidade da frota é muito bacana. Conta pra gente a variedade, Paulo. Nós temos uma variedade de utilitários interessante, que é o furgão e o VUC, baú fechado. Todos os veículos com ar condicionado na cabine, garantindo segurança para quem está conduzindo e o deslocamento da sua carga, da sua produção. Além disso, a facilidade de locação que nós temos é gigantesca, pois são poucos documentos, tanto podemos fazer a locação para a pessoa jurídica quanto física e os documentos são fáceis de você encaminhar todos eles via WhatsApp. Exatamente. Olha, é uma locação sem condutor. O condutor para alocar, por exemplo, um caminhão VUC, qual a habilitação que ele precisa? A habilitação é a comum. Habilitação B e qualquer um pode conduzir acima de 25 anos mais 2 anos de CNH. É isso mesmo. Olha, ele vai manter a promoção 20% de desconto. O orçamento já é enviado para você com desconto aplicado. Aponta a câmera do celular para o QR Code, é Ligue Van Service. É, aproveita.